Música Te pude chegar ao sol de minha vida E o brilho, alemão do meu coração Te pude chegar ao seu corpo, o sol 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 Te pude chegar ao seu corpo, a verdade É o brilho de самого É meu corpo Tive lá, se fosse um vestido escondido Se chamar eu vou te esquecer É que meu coração te guia Não vai ser que faça A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.